Mesmo com frio e ameaça de chuva, muita gente fez questão de participar da Cruzada da Fé, coordenada pelo padre Ronaldo Melo. O evento aconteceu em um galpão na rua São José, que ficou lotado. Derrama a tua opção, derrama a tua graça. Houve telão e música ao vivo. O evento é ecumênico e itinerante, organizado por membros das paróquias virtuais Nossa Senhora Desatadora dos Nós de Poços e Nossa Senhora da Rosa Mística de Machado. Essa missão é muito importante para nós, porque sobretudo a gente sabe que aqui dentro tem pessoas de todas as religiões. Então é um evento sinceramente e totalmente ecumênico. Então isso nos alegra muito. Aqui tem evangélicos, aqui tem católicos, aqui tem pessoas de outras denominações religiosas. Isso é Cruzada da Fé, é ir para cima. É a gente usar da nossa fé, usar da palavra de Deus. Ir para cima e transformar a realidade através da nossa fé e da palavra de Deus. Durante as celebrações, muita gente se emocionou e ficou tocada com as orações. Depois de Poços, a Cruzada deverá percorrer várias cidades do sul de Minas e interior de São Paulo, sempre com o objetivo de evangelizar. Fui aqui em Poços, primeira vez. E em Machado foi dia 23 de junho, foi um sucesso. E agora estamos fazendo aqui em Poços de Caldas, dia 25 de julho de 2015. E haverá a terceira Cruzada da Fé em Machado, dia 8 de agosto de 2015. E vai ser muito mais maravilhoso. Muito importante, porque as pessoas hoje em dia estão muito carentes de Deus. E elas vêm aqui à procura de Deus e encontram. Nós somos de Machado, a gente está aqui ajudando. E é de muita importância, porque o pessoal está afim de chegar muito perto de Jesus, do Espírito Santo. E é o que está encontrando aqui. Senhor, eu necessito da tua intervenção, da minha vida. Senhor, eu necessito da tua intervenção, da minha vida. Senhor, eu necessito da tua intervenção, da minha vida. Senhor, eu necessito 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 da minha vida.